Olá, meu nome é Enzo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ponto de fuga, ou em inglês, Vanishing Point. Antes de a gente continuar, eu queria falar sobre o vídeo anterior, que o som ficou bem ruim. Então a gente falou que isso aqui é o lago de Michigan. Aquela cidade é Chicago, a torre da esquerda se chama Willis Tower, ela tem 550 metros no seu topo, e a gente viu que pela distância que ela se encontra, 100 quilômetros, ela deveria estar abaixo do horizonte. Nesse vídeo então a gente vai falar sobre o ponto de fuga, ou porque a gente não consegue enxergar indefinidamente, porque a gente consegue enxergar para sempre. A gente pode ver nessa imagem que todas essas estruturas são do mesmo tamanho cada uma, e cada uma está à mesma distância uma da outra. Só que quanto mais longe você vê, mais perto elas parecem uma da outra e menor elas vão ficando. O próprio ambiente, a própria atmosfera, ela vai também tampando a imagem, ela vai camuflando com uma neblina, uma fogging. Então aqui nessa imagem você pode ver como é que é o Vanishing Point. Então tudo vai em direção ao centro do seu olhar. O céu sobe, o céu desce, tudo vai para o centro virando um ponto. Aqui a gente tem uma imagem de um trilho de trem, então um já deve ter visto essa imagem. Esse é o Vanishing Point, que a gente tem explicado. Então bem simples, porque a gente não consegue ver indefinidamente. E tudo vai virando um ponto conforme longe fica. Só que tem um porém, esse é o nosso olhar. Se a gente utilizar uma luneta, um binóculos ou mesmo uma câmera de zoom, a gente consegue ver mais de perto. Se a gente ver mais de perto, vou mostrar um vídeo, por exemplo. Aqui a gente tem umas ilhas lá longe. Só que quando a gente olha pelo olhar, a gente não vê nada. Certo? Sobe desde perto. Agora com uma atmosfera, começa a atrapalhar a imagem. Estão a pelo menos 20km de distância, mas você ainda consegue ver de zoom, zoom, zoom. Então não é que preparar na curvatura da terra. Aqui a gente está resumindo, porque a gente não consegue ver indefinidamente o que é o ponto de fuga. A gente pode ver um dos postes ali na direita, eles vão ficando cada vez menorzinho, menorzinho, menorzinho. Quando a gente vê lá no horizonte, já são pontos. E as montanhas lá de trás, a atmosfera já está tampando elas. Mas a gente não consegue ver curvatura nenhuma, por enquanto. Obrigado quem acompanhou. Se inscrevam no canal e se esperem por mais um vídeo. Se não gostou, dá deslike. Se gostou, dá joinha. Obrigado. Até mais.